Pra você acompanhando o nosso programa Tribuna e NPTV, eu tenho uma notícia pra dar pra você que é uma barbaridade. Na cidade de Londrina, tem uns malucos lá que não param de mexer no cemitério, gente. Inclusive, na semana passada invadiram lá e o IML, através de perícia e com a ajuda da Polícia Civil, detectaram que os caras estão fazendo até necrofilia, gente. Que é sexo com cadáver na cidade de Londrina. Anota pra você aqui na tela da NPTV. Dá uma olhada. Mais uma vez, o cemitério São Pedro, no centro de Londrina, foi alvo de vândalos. Dessa vez, na madrugada desse sábado, dia 23. De acordo com a Guarda Municipal, é possível que a ação tenha tido a participação de várias pessoas, pois 11 túmulos foram violados. Os vândalos quebraram as lápides e, em alguns casos, chegaram a retirar os caixões e até os corpos, já em estado de decomposição. Os caixões e os corpos ficaram espalhados por todo o cemitério que segue fechado para visitações. Os portões foram trancados. No local, encontram-se peritos do Instituto de Criminalística do IML, policiais civis e guardas municipais, que estão fazendo o levantamento do dano causado e também já ordenando aos funcionários da SESF, que administram os cemitérios e serviços funerários de Londrina, para que já iniciem o trabalho de refazer o sepultamento de todos os corpos. Vale lembrar que, exatamente há uma semana, na última sexta-feira, dia 15, aconteceu a mesma coisa no cemitério São Pedro. Na ocasião, dois corpos foram desenterrados e, em um dos casos, o de uma senhora idosa que morreu com cerca de 70 anos, foram encontrados indícios de necrofilia. Para tentar coibir a ação dos vândalos, a SESF está erguendo os muros do cemitério e vai pedir para que a Guarda Municipal reforça a vigilância e também o patrulhamento no local, principalmente durante a madrugada. E aí Obrigado.